Oi gente, tudo bem com vocês? No Economia em Casa de hoje tem uma receita diferente, porém deliciosa e econômica. Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer uma parmegiana de hambúrguer. Bora lá? A gente vai começar empanando os hambúrgueres. Eles precisam ainda estar congelados pra não desmanchar na hora de empanar. Primeiro a gente passa eles nos ovos e depois na farinha de rosca. A caixa vem com 12 unidades, mas aqui eu usei apenas 6. E depois de todos os empanados nós vamos fritar em óleo quente. Tira do óleo e reserva. Daí na travessa a gente coloca um pouco de molho de tomate, distribui todos os hambúrgueres já fritos por cima. Mais molho de tomate, faz uma camada caprichada com mussarela. Molho de tomate de novo, porque quanto mais molhadinho tiver, mais gostoso vai ficar. Coloquei essas rodelas de tomate aí pra dar um charme, um pouquinho de orégano. E levei pro forno a 180 graus por mais ou menos uns 15 minutos só, que é o tempo de derreter a mussarela. E gente ficou muito bom, eu me surpreendi com essa parmediana que é super econômica e deliciosa. Faz aí que eu tenho certeza que você também vai amar. Tchau! 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 Tchau!